Meus queridos amigos, eu vou reagir, vou fazer um vídeo aqui reagindo à participação da Capitã Cloroquina na CPI, tá? E é específico, em determinado momento, onde parece que ela compara o logotipo da Fiocruz com um pinto, uma piroca. Eu não sei o que falar, cara. Eu vou reagir porque... Hoje eu já acordei mil sem esperanças no Brasil e vou explicar pra vocês por quê. Mas se você ver um troço desse, você... Roda aí a vinheta. Galera, eu ia pedir pra vocês se inscreverem no canal, mas na verdade se inscrevam no canal. Sério. Olha o que a gente vai ter que ver agora. Olha do que a gente tá tendo que falar. Então, sei lá, faz o que você quiser aí. Vamos lá. A Capitã Cloroquina, né, entusiasta da Cloroquina, ela foi lá na CPI, o que já é deplorável porque é uma CPI tosca. E o fato dela conseguir se virar e ficar falando as coisas e fazer a apologia que ela fez à Cloroquina, ela mostra o quão fracos são nossos senadores. Mas isso eu vou deixar no final. Vamos ver aqui. Ela aparentemente fez uma comparação lá bizarra, tá todo mundo comentando, é trending topic no Twitter. Então, veremos, né. Doutora, qual a sua opinião sobre a Fiocruz? É uma instituição de excelência que tem dado grande contribuição para a vacina agora no Brasil, no momento que nós vivemos. Só tem conhecimento em vossa declaração sobre a Fiocruz? Sim. Posso colocar aqui? Pode. Não. Não. ...elege os seus próprios candidatos à presidência. Eles fazem uma lista tríplice e é apresentada para a presidência da República. Da última vez, ainda foi no governo do PT, e o senador Tasso foi uma das pessoas que endossou o nome dessa mulher aí. Foi uma guerra que a gente moveu para convencê-lo e a gente não conseguiu. Ano que vem a Fiocruz vai ter eleição. O que a gente tem que começar a fazer é acabar com essa influência do Conselho Nacional de Saúde, que vai o presidente, vai a deputado, vai a todo mundo que é contra as medidas de esquerda e tirar da Fiocruz esse poderio de direcionar a saúde no Brasil. A Fiocruz é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, que é mantida com recursos do Ministério da Saúde e trabalha contra todas as políticas que são contrárias à pauta deles de minorias. Tudo deles envolve LGBTI, eles têm um tênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes da... Deixa eu ver. Ela falou um tênis? Eles têm um tênis na porta... Um tênis? A porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara. As salas são figurinhas do Lula livre, Marielle vive. Então é um órgão que tem um poder imenso, porque durante anos eles controlaram... A senhora pensa a mesma coisa ainda da Fiocruz? Esse áudio foi uma resposta a um colega, não foi agora, enquanto estou secretária de governo, e houve um vazamento. Nessa época, isso era constatação, senador, de fatos. Eu acho que o papel dessa instituição de excelência é... Em algum momento da história da Fiocruz teve um aparelho reprodutor masculino na porta? Sim. Não, não, ela falou... Então era pênis, por isso que o pessoal está falando. Tênis, tênis. Tênis, tênis. Então alguém já está tentando... Estar num tênis ou um... Não, 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 ela não... Não, senhor. Existia um objeto inflável em comemoração a uma campanha na porta da entidade. Isso é uma constatação, senador. A senhora reafirma isso. Sim, isso é uma constatação de fatos. Eu acho isso, eu acho essa informação, essa é a opinião de vossa excelência. Eu respeito a Fiocruz, inclusive, é a instituição que é responsável pela vacina. Eu vou falar o que eu acho disso aqui, né, cara? É o primeiro que eu tenho mais discutido, é uma completa idiota. E você percebe, pelo jeito de falar, que é uma mulher histérica do bolsonarismo falando coisas de mulher histérica do bolsonarismo. E aí é o Pinto, lá na frente, ela estava muito preocupada, que era um Pinto comunista, né? E aí estava lá. E assim, eu já vi outros bolsonistas falarem que, na verdade, tem um Pinto no logotipo. Da Fiocruz, né? E eu não estou brincando. Eles estão falando que essa espécie de domo que tem ali, como se fossem essas duas torres, esses dois minaretes, se eu estivesse falando aqui no mundo islâmico, tem uma parte redonda em cima. Isso seriam duas representações de um pênis, né, cara? É, eu não sei o que falar, cara, porque assim, a gente, olha, vocês vão entender a quantidade de camadas que tem aqui, né? A camada é o seguinte, essa mulher é completamente uma imbecil, ela é uma imbecil completa. E essa mulher foi formuladora de políticas públicas durante uma pandemia que já vitimou 450 mil brasileiros e subindo. Ela formulou política pública, ela ocupou um cara, ela ganhou dinheiro, ela tinha funcionários, ela era ouvida. Essa mulher. E, né, quando um cara ainda tentou arrumar, não, não, é um tênis, não, 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 era um pênis mesmo. E aí, óbvio, pô, né, mas a coisa mais complexa, quando a gente percebe que essa mulher foi lá e ela deu um banho nos senadores na CPI, por que que ela deu um banho? Ela falou alguma coisa com razão? Não. Ela só ficou lá confundindo, transversando, escapando das respostas e tal. Mas os caras são muito ruins, mas muito, 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 muito ruins. Tanto que eles tiraram essa CPI, essa CPI de hoje, pra ficarem lacrando em cima dela, olha, não sei o que, e aí virou uma sessão de lacração, cada senador vai lá e lacra, e aí os outros, que são os idiotas bolsonaristas, eles mitam. Então um mita, a outra lacra, e todo mundo vai, né. E aí, assim, pedem pra eu comentar, às vezes falam, Renan, não, perca a esperança. Como é que você vai ter esperança num país desse? Como é que você vai ter esperança num troço desse? Você não tem como ter esperança numa parada dessas. A verdade é assim, às vezes as coisas são feitas pra você desistir mesmo, né. Porque o Brasil, olha só, entenda o cenário brasileiro hoje, né. Você tem um presidente que tem uma política deliberada de geração de crises e morte, que é o presidente Bolsonaro, tá no poder. E aí você fica num pesadelo que você não consegue se imobilizar pra fazer nada. Um, porque não dá pra convocar manifestações por causa da própria pandemia em si, porque as pessoas que não são retardadas e seguem o Bolsonaro não vão se colocar em risco. E dois, porque quem atua politicamente no Congresso, no Parlamento Brasileiro, ou é picareta ou é covarde. Então você pode ser picareta, como por exemplo a turma do Centrão, que tá recebendo os cargos e grana via tratolão e estão comprados. Também é picareta estilo o Renan Calheiros, que tá utilizando a CPI como instrumento de barganha pra nomear cargos no Judiciário e em outras instâncias dos demais poderes. E arrumar, inclusive, verba pro filho dele em Alagoas. Ou é covarde, como a esquerda, em grande medida, que quer simplesmente que o Bolsonaro continue lá fazendo merda pra o Lula ganhar em 2022. Eles já estão com a estratégia montada, aberta e já tá andando. Ou é covarde, tipo o Partido Novo, aqueles deputados do Partido Novo, sabe os que, olha, eu elogio quando acerto, mas critico quando erra, tá? Que é basicamente o covarde, o pusilão, o cara que se o Ritter tivesse no poder. Olha, o Ritter realmente tem umas políticas meio estranhas. Aí, ó, discorda do Ritter porque você tá fazendo com os judeus aí, hein? Mas, em compensação, tem que arranjar que ele está construindo estradas, né? Que ele não está trabalhando aqui pro desenvolvimento econômico da Alemanha. Ó, PIB tá voando, hein? Parabéns! Também temos que criar os acertos. Essa é a lógica desses parlamentares. Então, eu olho. Fica lá o Kim fazendo trabalho, a gente, a gente tava apanhando de todos os lados. Mas a gente não é, assim, nós não somos o Brasil do MBL, né? Nós somos o Brasil dessa mulher, da capitã cloroquina. Nós somos o Brasil do Renan Calheiros, nós somos o Brasil do Bolsonaro, nós somos o Brasil do Lula, nós somos o Brasil dessa gente. E essa gente tá lá, discutindo se tem uma coisa com formato de pinto na frente de tal lugar. E aí o Renan Calheiros vai desmoralizar ela pra jogar medo no governo. E jogando medo no governo, ele vai lá não tentar derrubar o governo que matou 450 mil pessoas. Ele fica lá igual um verme com aquela plaquinha dos 450 mil mortos. Mas porque ele quer obter uns cargos, ele não tá, ele tá cagando. Ele tá pegando aqueles 450 mil nomes e tá usando assim, ó, isso aqui é o que eu tô usando pra barganhar pra obter de cargo no governo. E o Bolsonaro vai dar, porque o Bolsonaro é outro canalha. Vocês estão entendendo o jogo que tá dado aí? E cada vez menos tem espaço pra fazer algo. É desesperador. É desesperador, assim. Eu tento animar, vamos gente, vamos trabalhar aí na terça, vamos. Mas não tem, eu olho, não tem muito o que se fazer nesse país não, gente. O que eu vou falar pra vocês, meus amigos? Eu olho o trabalho do Kim, eu olho o trabalho, novamente, eu olho o trabalho das pessoas que eu admiro, né? É uma flor no lixão. Aí você pode falar, Renan, mas eu quero ser o país da flor no lixão. Uma hora o lixão vence, velho. Não vai matar a flor. A flor até pode sobreviver ali no lixão, pode continuar resoluta. Mas no fim das contas você continua no lixão, cara. É impressionante o rumo que o Brasil vai tomando, tá? É impressionante, por exemplo, né, a gente faz uma comparação agora, o que tá acontecendo agora dos influenciadores, jornalistas, formadores de opinião do campo da esquerda, que já estão em modo campanha do Lula. E já estão lá operando. A operação já está acontecendo. Por Lula ganhar primeiro turno. E olha assim, eu não acho assim, não cravo que o Lula ganha em primeiro turno. Mas hoje a vitória do Lula tá dada nas eleições de 2022. E a eleição foi inteira pavimentada pelo Bolsonaro. Me parece um plot twist, parece aquele seriado onde o Bolsonaro vai tirar uma capa e ele era, sei lá, o Zé Dirceu. Ah, peguei vocês! Isso era só um truque. Porque parece que não é verdade. Parece que o cara trabalha, assim, consistentemente pra... Pô, ele trabalhou junto com o STF pra inocentar o Lula. É um troço que não tem cabimento. Você não consegue olhar e falar, nada faz sentido nessa merda. Eu olho, por exemplo, o Bolsonaro fazer aquela manifestação de motoca, né? Até comentei aqui num outro vídeo. É uma manifestação ilegal, pessoal. Foi uma manifestação ilegal. O cara usou pra fazer campanha pra si próprio mais de mil policiais. O cara mobilizou helicóptero, mobilizou todo um aparelho. Deve ter custado milhões aquele passeio ridículo de moto. Pra quê? Pra nada! E sabe o que vai acontecer? Nada! Porque ninguém vai fazer nada. Porque tá ou todo mundo comprado ou todo mundo é picareto e covarde. Então, meus amigos, não é hoje um vídeo que eu vou inspirar vocês, não vou dar solução. Você não vai ter solução nenhuma. Tá? Às vezes você tem que olhar pro abismo, o abismo vai olhar pra você, aí a senhora é de volta e fala, beleza, talvez eu vou pular aqui. Porque o Brasil... É isso aqui, ó. Vamos falar de pênis na Fiocruz, tá legal? É isso. Valeu! Valeu! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.